Olá, meu nome é Mílcia, sou de Curitiba e estou aqui para contar para vocês a minha história com o Simplificando. Eu moro sozinha, não sabia mexer no celular e não tinha para quem me perguntar. Então era um sufoco, vivia de mau humor, perdia paciência, largava o celular e não resolvia nada. Até que encontrei o Bruno por acaso. E aí mudou a minha vida o Simplificando. Porque o Bruno ensina como você faz para saber sozinha a se virar com o celular. Isso para mim foi o máximo. Hoje eu estou me tornando independente, já faço muita coisa sozinha. E quando eu não consigo fazer, eu vou lá para o Watts e o Bruno e o Rafael me dão uma força. Além disso, nós temos o Face e dois grupos no Telegram. E nós mesmos, às vezes, conseguimos resolver muita coisa. Então, o celular e o Simplificando, para mim, juntos, está resolvido o meu problema. Vou ficar por aqui por muito tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.